Vamos fugir, vambora agora Vamos correr o mundo afora Por ali sem direção Vamos sumir daqui Abandonar de vez a ostra Na estrada a pérola se ilustra Vamos curtir o sol nascer no Tahiti Vamos lá ver antes que acabe Andar ao léu, olhar o algarve Ir ao relento sentindo o vento Ao Deus dará Considerando qualquer destino Talvez sonharam só a pena Ir ao relento e achar o mar Já no Istambul vamos fingir que somos fãs de souvenir Juntos roubando a luz e as lãs do Grão Bazar Desembarcar antes da aurora De um trem azul que ninguém verá E onde o vento fizer a curva Vamos demorar Vamos escondir nossos canos Pra nunca mais viver sozinhos Só nós dois na contramão Do ir e vir Vamos vagar sem parar Tua rosa dos ventos Que a veragem nos guiar Ao que antevia Num fim de tarde em Paraty Só matutando a mata imensa do Pará Tal lugar que nos dá guarida Zona sul que eu nem sei se é Mas ante um tempo que tudo tumba Temos que encontrar Tua rosa do frana sentimenta Porque recupero車 Tua rosa das partes Tua rosa Tua rosa Tua rosa Dota Tua rosa Tua rosa Tua rosa Tua rosa Obrigada.